Pio Magazine e a loja, gente, que veste você e toda a sua família. E quando eu falo isso, é verdade. Dá uma olhada na coleção mais linda que você vai encontrar aqui de roupas infantis. Uma mais linda que a outra, tanto para um menino quanto para a menina. E aqui você vai encontrar toda a linha de Carinhoso, Malve e Kiko. Agora, gente, dá uma olhada nessa coleção linda de calçados. Tudo com 30% de desconto para você que está assistindo aqui a UpTV. Agora você, homem, que está procurando uma roupa legal para você ir para a academia, Dá uma olhada nessa regata, nessa bermuda. Olha que interessante. Tem tênis também para você fazer caminhada. Uma coleção muito legal e uma variedade enorme. Olha essa polo que maravilhosa. Agora a gente está chegando, gente, no setor social. Olha que camisa mais bonita. E tem calçados. Calçados em promoção. E esse mês, gente, a Pio preparou para você uma promoção muito legal. Calçados sociais, tudo com 50% de desconto. Dá uma olhada, gente, esse calçado. Que coisa mais linda, super confortável para você. Tem vários modelos. Um mais lindo que o outro. Efeito em couro que vai uma durabilidade. É muito legal. Solado, emborrachado. Isso tudo, gente, para você ter o maior conforto. E o mais legal de tudo, pagando com 50% de desconto. Com preço baixo para você. Você só vai encontrar aqui no Pio Magazine. Para você que ainda não conhece, gente, vem para cá. Fica aqui na Rua da Zimbui, a 531 Jardim São Paulo, em Americana. Tradição e variedade é no Pio Magazine.